Bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal, estamos acordando agora, são sete e pouca da manhã Vamos ver aí como é que tá na rua Nossa, ontem a hora que eu fui dormir não tinha carro aqui, hoje tá cheio É pessoal, então já é uma hora da tarde, uma e pouca já Eu tava editando o vídeo aí, vamos almoçar agora gente A comidinha é requentada, então tem purê de batata, arroz, frango sopado A única coisa que não é requentada é a salada de vagem aí, só que é uma vagem de lata E como eu falei no vídeo anterior gente, que o frango tinha bastante molho, que ia ser do macarrão Só que esse macarrão vai ser da noite Eu comi o arroz que sobrou de ontem, então eu botei o resto da vagem já no molho Esse aqui vai ser o molho do macarrão que eu vou cozinhar à noite E a proteína do macarrão, Fernando, o que que é? Frango Nós temos muito frango pra comer a semana que tava na promoção Vou sentar ali, a cadeira tá ali já É pessoal, então Fizemos o que tínhamos que fazer aí durante o dia Nosso serviço Agora são quatro horas da tarde pessoal Quatro horas em ponto Estou aqui na entrada da calçada da fama ainda Pessoal, eu tava pesquisando no Google Pra mim achar algum brasileiro famoso Que tivesse a estrela na calçada da fama E eu tive uma triste notícia no Google Só existe um brasileiro Na verdade uma brasileira Que é a Carmen Miranda É a única brasileira O único brasileiro A ter uma estrela na calçada da fama, gente Aí eu pesquisei muito aqui Pra descobrir onde é que tá a estrela dela Pra nós filmar lá Eu marquei o endereço aqui, gente Fica na 6262 Hollywood Boulevard Vamos lá ver onde é que fica essa estrela Da única brasileira aí Na calçada da fama Primeira estrela da calçada da fama aí Que eu vi aí Do you follow Fernando? Do you want to speak fluently in English? Então já clica aqui no link do site da Rock Academy Cursos de inglês com até 50% de desconto Pra uma pessoa, duas pessoas, até quatro pessoas E só pros seguidores do Fernando Vocês ainda ganham um cupom adicional de 5% de desconto Clica aqui no link do site Chama a gente E fala que você é seguidor do Fernando Pra conseguir essa promoção incrível And you can speak English fluently with us Lembrando Temos aula de conversação particular ao vivo Pessoal, estamos aqui chegando já na estrela da Carmen Miranda Eu acho Porque pelo mapa está dizendo que é aqui na frente Segundo as minhas pesquisas aí A Carmen Miranda recebeu essa estrela Então, em 8 de fevereiro de 1960 Desde então, nenhum outro brasileiro Ganhou uma estrela aqui na calçada da fama E ela ganhou essa estrela aí Foi pela parte de cinema, gente Não fala em específico qual a área do cinema Mas foi na parte de cinema Estamos procurando aí, vamos ver Vamos ver onde a gente ia achar ela aqui É por aqui, gente Achei, ó A estrela dela está ali A gastinha ali, ó Tem um quadrado meio torto aqui, ó A única estrela brasileira aí na calçada da fama, então Tem uma televisãozinha aí, ó Tem um prédio que tem até um jogador do Brasil ali desenhado, ó Uma propaganda de tequila Então fica bem em frente a esses prédios aqui, gente Bem em frente a essa estação aqui do... Acho que deve ser do metrô, né Da linha B aqui, ó Bem aqui está a estrela de Carmen Miranda Bom, então a calçada da fama Pelo que eu estava pesquisando aqui Ela foi começada a ser construída Em 1958 Só que as primeiras estrelas Foram fixadas No dia 9 No dia 8 No dia 8 de fevereiro de 1960 Então Nas primeiras estrelas fixadas na calçada Carmen Miranda já entrou A primeira brasileira e única até hoje E... Mas a pessoa Que era para ter recebido a primeira estrela mesmo Foi o primeiro prêmio, né Da estrela Só um dia depois Só no dia 9 de fevereiro A primeira pessoa teve a sua estrela aqui Então teve uma divergência aí A primeira pessoa entrou depois Isso aí então são fontes aí do aplicativo GPT É um aplicativo aí de inteligência artificial aí Que eu uso para tirar as informações Aonde eu estou indo aí, pessoal Pessoal, agora nós estamos indo aí, então Sentindo ao teatro aí Onde é entregado aí a... O Oscar O prêmio de melhor ator aqui em Los Angeles Enquanto nós vamos caminhando para lá, gente Eu vou deixar vocês aí com a mensagem do meu patrocinador aí, o Marcelo Pessoal, amanhã eu estou indo para Disneyland Aqui na Califórnia, né Foi a primeira Disney A ser criada, né E a única que teve as mãos do próprio Walt Disney Para criá-la Para você que gosta da construção aqui nos Estados Unidos E também o Flip, que é comprar, reformar e vender Sigam nosso canal no YouTube, Jornada USA E também a nossa página no Instagram Jornada Underline USA Para estar acompanhando tudo que nós temos de bom Para apresentar sobre a construção aqui nos Estados Unidos Pessoal, aqui tem um carrinho de entrega de lanche aí Carrinho de delivery aí, então Então isso aqui vai tirar o... O serviço de muitos entregadores de lanche aí Ele está com um cara que foi arrombado ainda Está com um cara que foi arrombado Alguém pegou as comidas dele Eu acho que alguém pegou a comida dele ali Ele está ligado ali esperando o socorro Estava até com a luzinha vermelha piscando Alguém almoçou a comida de outro Será que aquilo ali dava certo aí no centro de São Paulo No centro de Rio de Janeiro Nossa capital brasileira aí Aqui já não dá também Eu garanto que muita porcentagem por dia Da comida não chega no destino Essa aqui eles estão preparando para botar o nome aventura sem fim É a única estrela que eu vi que não tem nome aqui Ah não, tem outra aqui Aqui tem uma estrela com nome e outra estrela sem nome aqui nessa rua Não vi nada de bonito gente aqui nessa calçada da fama Eu sou de falar mesmo, quando eu falo, eu falo o que eu estou vendo Não adianta querer mentir, querer dizer que é bonito, que é mágico, que não é Não tem nada demais É um passeio que eu não aconselho ninguém a vir fazer Qual é a graça de vir olhar as estrelas no chão É um centro normal aí Muitos moradores de rua deitados nas calçadas A calçada da fama tem mais morador de rua do que estrela Ainda me falaram que a noite sim, a noite sim que é perigoso Então eu acho que é um local que tem nome gente Não tem aquela magia de um passeio não É, consegui achar a estrela do Walt Disney Amanhã estou lá no primeiro parque dele Pessoal, agora aqui é onde é entregue o Oscar Vamos ver se nós conseguimos entrar Aqui que é feito o prêmio do Oscar Por enquanto está aberto, vamos indo Tem algumas lojas aqui na entrada Loja de maquiagem Ali um negócio de sorvete Pelo menos aqui está fresquinho Tem uns nomes aqui e o ano Tchau 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 Vamos subir as escadas da fama O teatro é aqui, o pessoal está isolado aqui Não se pode entrar O jeito vai ser só olhar as portas mesmo É aqui dentro que é entregado o prêmio do Oscar Então o Oscar já é entregue aqui dentro Como eu falei É um teatro e tem tipo um shopzinho aqui Tem tipo um shopping né Tem uns outros andares aí O que eu tinha para mostrar aqui gente Não adianta enrolar muito num vídeo Do lugar que não é bonito não Não adianta querer fazer um Andar no metrô Andar querendo enfeitar um vídeo Maquiar um lugar que não é bonito Não tem nada de bonito aqui para mostrar Então Vamos de volta Vamos embora Amanhã sim Amanhã nós vamos estar na mágica Disneyland Então os próximos vídeos aí Eu acho que vai dar mais de um vídeo né Dentro da Disneyland Vai ser um dia inteiro Tudo mágico né Então Os próximos vídeos aí Disneyland aí pessoal É um entregador de lanche aí pessoal Está indo levar a comida de alguém aí Aquele ali está levando a comida agora Não é fácil desviar dos pedestres E eles vai O carrinho daquele ali já tirou o emprego de uma pessoa É pessoal Amanhã vai ter Disneyland Então vamos se deitar aí Vamos dormir Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui pessoal Bom dia pessoal Seis horas da manhã Vamos ver como é que está o tempo aqui na rua Tá nublado gente Vou editar esse vídeo rapidinho gente Vai ser um vídeo sem muita enrolação Tomar um café Estou a 15 minutos aqui do parque da Disneyland 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 que fica em Califórnia né Foi o primeiro parque da Disney aí então Então os próximos vídeos aí Vai ser com o Mickey Obrigado a todos aí pessoal Muito obrigado a As pessoas que estão colaborando aí com o canal Vou deixar na descrição do vídeo aí Pra quem quiser fortalecer o canal aí Tanto no Pix quanto no Zelle Muito obrigado mesmo a todos aí Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau